Moça Meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Quero, eu quero, eu quero Ai, me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Morrer 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 de amor Sei que já não és pura Eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero Todo em minhas mãos Quero me embolar Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero Me embolar Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor, de amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero me embolar nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro